Quando eu era menino era tudo diferente Não era igual as crianças que existe atualmente Se eu falasse palavrão a mãe quebrava meus dentes Minha infância foi sofrida eu vou contar como foi A mamãe me segurava para catar meus piô E ainda dizia assim ó o tamanho desse boi Embaixo da minha chinela tinha um prego segurando Cada passada que eu dava o prego ia faíscando Eram as faíscas subindo e os meninos mangando As roupas que eu usava era um deus nos acuda Tinha remendo na blusa também tinha na bermuda E o povo dizia assim onde é que lá vem o julgo Às vezes estava brincando com os meninos no portão Mãe dizia ó o lanchinho eu corria com emoção Quando eu chegava lá era caldo de feijão A mãe sempre me dizia confusão não dou a provo Se você for pra escola e caçar briga com o povo Além de amanhã lá em casa apanha de novo Quando eu era menino nós não tinha celular TikTok era uma enxada pra na roça e trabalhar E o Free Fire era um cipó se eu fosse me recusar Eu agradeço a mamãe e papai de coração Porque me criaram assim e me deram educação E hoje eu posso dizer que sou um bom cidadão